Ai gente, eu mato vocês! Sabe o que aconteceu? Eu não tô fazendo uns vídeos aí a pedido de vocês, Sérgio, Mauro, né? Os caras aí pedindo vídeo. E aí o que acontece? Uma encomenda que eu achei que não ia chegar agora, do Mercado Livre. Eu tô nesse último vídeo que eu tava gravando do Sérgio, com o vestido tudo. Eu fiz aqui, gente, ó. Meu quintal de casa. Né? Eu tava nessa parte. Ó meu tripé, ainda tá lá, ó. E lá é a rua. O cara bateu lá. E eu com o vestido. O cara esperando pra dar encomenda. O que que eu fiz? Saí, vim aqui. Tentei correr, ele já olhou estranho dali. Falei, moço, já vai. Eu podia enrolar mais? Eu não podia. Entrei na minha cozinha. Peguei minha chave. Vim aqui com o vestido. E pensando, e agora? Agora foda-se. Aí fiz assim, ó. Aqui é a rua, tá? Moço, estou gravando o vídeo. Aí ele ficou assim. Vim aqui. Abri o portão com o vestidinho, bem babadeiro. Ai, o carro passando, me olhando. Aí peguei a encomenda. Peguei a encomenda. E vim, né? Fechei o portão e vim. Pra não dizer que é mentira, gente. Pra vocês não falar que é mentira. Olha aqui, ó. Mercado Livre, ó. Acabou de chegar, ó. Sem mentira. Ai, vocês me matam, gente. Eu sou doido. Sou porra louca. Mas num grau moderado, né, gente? Num grau moderado, gente. Olha o mico que eu passei. Eu tô chorando de rir. Ele ficou assim, sem reação. O cara ficou sem reação. A mulher barbada, bebê. A mulher barbada. Ai, gente. Bom, meus amores. Só pra resumir. Eu não sou muito bom, não, de fazer esse. Os nomes dos caras, hein, não. Mas, às vezes, eu monto o lookinho na loja, né? No horário do almoço. É, em horários que eu posso gravar, né? E aí, hoje, um amigo meu pediu. E agora, dois pediu. Um eu fiz no serviço, no horário de almoço, né? Do Givanildo, se eu não me engano. Aí, eu vi que dois pediu. Aí, eu fiz agora aqui em casa. Já tem um terceiro. Ô, gente! Eu não tenho prática nisso, não, meu amor. De falar, Givanildo, Mauro, não sei o que eu falo. Mas, é só sobre o mico do Mercado Livre. O que o homem tá pensando até agora? Ai, gente. Eu sou doido, vocês me dão incentivo ainda. Pode isso, Brasil? Beijo, fiquem com Deus, tá? Ai, só eu mesmo. Se cuidem. Passada. Passada.